O Lula deve estar aí, festa importante! Cadê o presidente? Eu acho que ele está nesse aí, ó. A ele aí, ele deve estar aí, ó. Meu amigo! O meu, o seu, o nosso, o vosso dinheiro público está depositado nesta reforma. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente também está no local, muitas autoridades do local. E ele, sempre ele, meu amigo, intelectual, folclórico, da Pratolândia, esse sucesso nacional, Fred Mercury plateado! Olha quem está aqui, meu prefeito! Esse aqui foi o cara pintudo, na época do colo. Cara pintada, um abraço, viu? Valeu! Olha que minha esposa está grávida. É o cara pintudo, olha aí, ó. Michel do Big Brother! Sou filho do Tony Ramos, não é? Você é o filho do Tony Ramos? Deixa eu ver. Só que o seu pelo é ruivo! Ele também tem muitas sardinhas, né? Não, é um cardume! Deputado Jorge Bittar, 30 anos e ele tenta ser governador. Mais 30, eu chego lá. O senhor já foi na comunidade, já? Claro, a gente está sempre... Então, qual é o hit número 1 hoje do batidão? Eu queria morar na favela onde eu nasci. Você nasceu no Leblon, então está tranquilo. Isso aqui é um fenômeno, é um gentleman. Dá licença aí que a minha mulher está com pressa. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Você está na Merlinda! Vamos ver se eu posso ficar no programa ou não. Eu estarei em São Paulo aí, Emílio. Domingo! E o Flamengo? Vamos torcer para isso. Domingo! E o Flamengo? Domingo! Gilberto Gil! Ô Gil! Olá, olá, olá! Como vai? Vai começar o Expresso ou não vai? Começou a circular o Expresso, dois tantos, dois tantos, já chegou lá. Ô Gil! Ô Gil! Fala comigo, Gil! Estou com pressa. Você não entrou, não? O Lula não deixa! Ah, que pena! Gosto do seu DVD com a Ivete Sagal, o que você manda muito bem. É DVD com a Ivete Sagal, eu gosto muito dele, muito mais da Ivete Sagal. O que que teve nesse evento, Letícia Espelha? Teve músicas lindas, olha na Botafogo, dançando balé. Olha na Botafogo e dançando balé ainda. Não tem outra? Jantar com o Lula. Jantar com o Lula, Sérgio Cabral e o Pesão no meio. Pesão de mesa! Tchau, Pesão! Você vai pra Copa do Mundo ou não vai? Vou junto com você que já esteve lá recentemente, não é isso? Não é verdade, não tive nada. Você viu meu DVD? Eu vi seu DVD espetacular. Pode dar um toque pro Dunga? Pedir pra deixar o Pânico ficar junto com a seleção? O Pânico não vai acompanhar a seleção? O Dunga não quer o Ganso, não quer o Neymar, não quer o Pânico. Ele não quer a paixão nacional? O Pânico acompanhando a seleção é bom pra que o torcedor não fique em pânico. Viu, Dunga? O ministro Orlando falou! Você sabe que eu sou meu irmão? Eu não sou. É o Ronaldo! Exatamente! É o irmão do Arnaldo! Exatamente! A regra é clara. Você já foi político ou ainda é? Sou político. Eu votei em você quando eu moro lá no Rio, sabia? Ah, é? Obrigado. Mentira mesmo! Eleitor mente muito! Político também! Mas aquele ali é, você não vai pintar o Dinão? Eu não entendi nada. Las Vegas, vem comigo! Eu não entendi nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.